Será que a gente pode se encontrar de novo De uma forma diferente Se olhando intensamente Será que a gente pode se abraçar de novo Num braço diferente Mais gostoso e volvente Será que o nosso futuro só depende de nós Que meu sorriso desfeche quando ouvi sua voz Estou aqui pra dizer que te quero Sentado aqui na portaria do seu prédio Que esperarei um dia, três ou vinte anos Parado aqui só pra dizer que te amo Estou aqui pra dizer que te quero Sentado aqui na portaria do seu prédio Que esperarei um dia, três ou vinte anos Parado aqui só pra dizer que te amo Será que a gente pode se encontrar de novo De uma forma diferente Se olhando intensamente Se olhando intensamente Será que a gente pode se abraçar de novo Num braço diferente Mais gostoso e volvente Será que o nosso futuro só depende de nós Que meu sorriso desfeche quando ouvi sua voz Estou aqui na portaria do seu prédio Estou aqui pra dizer que te quero Sentado aqui na portaria do seu prédio Que esperarei um dia, três ou vinte anos Parado aqui só pra dizer que te amo Estou aqui pra dizer que te amo Sentado aqui na portaria do seu prédio Que esperarei um dia, três ou vinte anos Parado aqui só pra dizer que te amo Estou aqui pra dizer que te quero Sentado aqui na portaria do seu prédio Que esperarei um dia, três ou vinte anos Parar aqui só pra dizer que te amo Só pra dizer que te amo Olha, você não sabe Mas precisava te explicar Sei que foi um erro Paguei um preço por te amar A sua personalidade é forte Mas a minha também é Fazer por cima do que eu acredito Pra gritei como mulher Você não sabe a hora de ceder Só pensa em você E esqueci de mim Seu egoísmo é infantil e bom Cansei de ser seu jogo E não tô mais a fim Volta pra casa e repensa E vê se compensa Investir em nós dois Ora pra Deus E se acalma Se troca de alma E me liga depois A sua personalidade é forte Mas a minha também é Mas a minha também é Mas a minha também é E esqueci de mim E esqueci de mim Seu egoísmo é infantil e bom Seu egoísmo é infantil e bom E não tô mais a fim E não tô mais a fim Se troca de alma E me liga depois Volta pra casa e repensa E vê se compensa Investir em nós dois Olha pra Deus E se acalma Se troca de alma E me liga depois Fala, fala Quero ouvir você falar Que não me ame, minha cara Quero ouvir você falar Que não me ame, minha cara Cara, cara Eu gostava tanto de você Não sei porque você me abandonou Agora eu estou sofrendo Senti na falta desse amor Não sei porque você me vai sofrer Aonde você for Para que eu for Será que você não se lembra Das nossas noites de amor? Eu vou fazer pedido para o sol Vou escrever seu nome na areia do mar Quero ver você olhando nos meus olhos Falar que não me ama Fala, fala Quero ouvir você falar Que não me ame, minha cara Quero ouvir você falar Que não me ama, cara Fala, fala Fala, fala Fala, fala Quero ouvir você falar Que não me ame, minha cara Quero ouvir você falar Que não me ama, cara Fala, fala Não sei porque você me vai sofrer Não sei porque você me vai sofrer Fala, fala 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 Estou indo fora, ela não quer mais me ver Mas levizei na bola e ela me deu fora Tô perdido sem você Que me amava de verdade De verdade Que cantou e bateu a asa Já tem alguém que te adora Enquanto eu busquei lá fora O que eu já tinha em casa De tanta saudade dela Chorando eu liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo Insisti, ela atendeu Sorri e me respondeu Aceita que dói menos De tanta saudade dela Chorando eu liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo Insisti, ela atendeu Sorri e me respondeu Aceita que dói menos Tenho tanta liberdade Outro amor pra mim não serve É como o líder do Itálo Quem está do nosso lado Não tem valor depois que perde De tanta saudade dela De tanta saudade dela Chorando eu liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo Insisti, ela atendeu Sorri e me respondeu Aceita que dói menos De tanta saudade dela Chorando eu liguei pra ela Chorando eu liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo Chorando eu liguei pra ela Insisti, ela atendeu Sorri e me respondeu Aceita que dói menos Tô a mais de duas horas Ensaiando uma recaída Numero já tá na tela É só apertar o beijo que liga Me vê Uma dose pra mudar minha vida A melhor que você tem pra ter Se com a inspiração E hoje pra ela Vem um hipo roso Que fala Pra completar essa chamada Atende aí Cruzada recaída Fale calma aí Eu não tô nem aí Se salvou meu nome assim O importante que ao vir Você me chama de benzinho Atende aí Cruzada recaída Fale calma aí Eu não tô nem aí Se salvou meu nome assim O importante que ao vir Você me chama de benzinho Alex Alves falando de amor Alex Alves falando de amor A vida Da melhor que você tem pra ter Se com a inspiração E hoje pra ela Vem um hipo roso Que fala Pra completar essa chamada Atende aí Atende aí Atende aí Atende aí Cruzada recaída Fale calma aí Eu não tô nem aí Se salvou meu nome assim O importante que ao vir Você me chama de benzinho Atende aí Atende aí Atende aí Um coração frio E pra quem é que eu Eu não tô nem aí 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 Quando você me queria Eu só te namorava Não te dei valor Mas nunca desistiu Você sempre tentou Tô te pedindo uma chance Por favor me escuta Quero me explicar Tenta entender Então vamos conversar Não confiei Na sua paixão Pense que fosse só ilusão Me convenceu Você me provou Hoje vi que você sempre me amou Agora vai Me dá outra chance O nosso romance não pode acabar Agora vai Não diz que acabou E continua Nossa história de amor Agora vai Sentir minha falta E o que me amava E a tarde demais Agora vai Diz que acabou E continua Nossa história de amor Ei Alex Alves Muito obrigada pelo convite Parei que você é pra lá Eu não tô nem aí Tô nem aí A dor do culto Velha é minha E daí E daí Uma paixão desenganada É como fecha que atravessa Por isso que daqui pra frente A minha vida é essa Breveja Breveja derramando Cigarro queimando Lágrimas rolando Na mesa de bar As portas se fechando Gastão me expulsando E o Zé me esquece Lá não vai voltar É com você É com você meu amigo Cleiton acerta Oh meu parceiro Alex Alves Deixa comigo Fale quem quiser falar Que eu não tô nem aí A dor que contou pela minha E daí Uma paixão desenganada É como fecha que atravessa Por isso que daqui pra frente A minha vida é essa Cerveja derramando Cigarro queimando Lágrimas rolando Na mesa de bar A porta se fechando E o caçom me expulsando E o Zé me esquece Lá não vai voltar Breveja derramando Cigarro queimando Lágrimas rolando Na mesa de bar A porta se fechando O caçom me expulsando E o Zé me esquece Lá não vai voltar Eu bebo e choro Choro de saudade dela Eu bebo e choro Eu morro de amor Eu bebo e choro Bebeja derramando Cigarro queimando Lágrimas rolando Na mesa de bar As portas se fechando O caçom me expulsando E o Zé me esquece Lá não vai voltar E o Zé me esquece Namoro e hoje em dia Tá virando embaixaria Briga e termina hoje E voltar no outro dia Eu sei que todos os namoros Não tem abusos Embaixo Mas terminando Envolta no outro dia Acaba virando um relaxo Já paro logo Se terminar comigo Eu não volto Se expulsivo Deus não mandaria Nós amar o próximo Já paro logo Se terminar comigo Eu não volto Se expulsivo Deus não mandaria Nós amar o próximo Já paro logo Namoro e hoje em dia Tá virando embaixaria Briga e termina hoje E voltar no outro dia Eu sei que todos os namoros Não tem abusos Embaixo Mas terminando Envolta no outro dia Acaba virando um relaxo Já paro logo Se terminar comigo Eu não volto Se expulsivo Deus não mandaria Nós amar o próximo Já paro logo Se terminar comigo Eu não volto Se expulsivo Deus não mandaria Nós amar o próximo Já paro logo Se terminar comigo Eu não volto Se expulsivo Deus não mandaria Nós amar o próximo Já paro logo Se terminar comigo Eu não volto Se expulsivo Deus não mandaria Nós amar o próximo Já paro logo E por que lugar que eu olho Vejo teu sorriso Me faz perder a calma Perder o juízo E menino sonhador E por que lugar que eu olho Vejo a sua imagem Peguei Pegue o seu ar e beijo As suas mensagens Que falava só de amor Onde foi que a gente ficou Onde se perdeu Onde se perdeu o amor E aí Eu corro pra estrelas Pra te encontrar Doando pelo espaço Em algum lugar E tudo que eu olho Vejo teu sorriso E aí Sozinho em silêncio Ouça a sua voz Perdido em pensamento Eu só penso nós Porque doarga tudo Em vez de ver Comigo E aí Onde foi que a gente ficou Onde se perdeu 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 E aí Eu corro pra estrelas Pra te encontrar Doando pelo espaço Em algum lugar E tudo que eu olho Vejo teu sorriso E aí Sozinho em silêncio Ouça a sua voz Perdido em pensamento Eu só penso nós Porque doarga tudo Em vez de ver Comigo E aí Eu corro pra estrelas Pra te encontrar Doando pelo espaço Em algum lugar E tudo que eu olho Vejo teu sorriso E aí Sozinho em silêncio Ouça a sua voz Perdido em pensamento Eu só penso nós Porque doarga tudo Vem viver com o mundo E vem viver comigo Vem viver com o mundo Ah, dê oi pra mim Solidão é companheira Desse risco a faca Enquanto cê não bate Eu tô largando as traças Faleu do sentimento E que nunca se acaba Oh, 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 oh A palma de você Viver não anuncia Oh, 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 oh Tô tentando apagar Fogo com gasolina Meu orgulho caiu, quando subiu algo Ai, dê oi pra mim E pra piorar, tá tocando modanga Arrastar, o chip no asfalto Tô tentando esquecer, mas meu coração Não entende, de novo fechando esse bar Me afoga na saudade, me querosene E tô beijando esse corão, abraçando as garrafas Solidão é companheira desse risco a faca Enquanto cê não bota, tô largando as traças Valeu de sentimento e que nunca se acaba E tô beijando esse corão, abraçando as garrafas Solidão é companheira desse risco a faca Enquanto cê não bota, tô largando as traças Valeu de sentimento e que nunca se acaba Tô tentando apagar pouco com gasolina Eu tenho esse prazer de chamar pra cantar comigo Tô tentando apagar pouco com gasolina Eu tenho esse prazer de chamar pra cantar comigo Meu amigo produtor Pokémon O prazer todo meu, meu querido De cantar com esse nome que já é sucesso Alexa Meu amigo eu estou aqui Eu vim te falar agora Tenho uma triste história pra te contar Mas só você que pode me escutar Traí a nossa amizade E decidi contar toda a verdade Espero que entenda E possa me perdoar Amei o mesmo amor que você ama Desejei essa mulher em minha cama E tive tudo aquilo que eu quis Mas mesmo assim te digo Não fui feliz Em nome da nossa amizade Decidi contar toda a verdade E agora toda essa história Eu quero dar um fim Te digo Eu já desconfiava de tudo isso Mas te juro que eu não quis acreditar Te peço Te peço Me esqueça agora Hoje na sua amizade Hoje na sua amizade Não consigo confiar Não consigo confiar Te digo Eu já desconfiava de tudo isso Mas te juro que eu não quis acreditar Te peço Me esqueça agora Me esqueça agora Hoje na sua amizade Não consigo confiar Amei o mesmo amor que você ama Desejei essa mulher em minha cama E tive tudo aquilo que eu fiz E tive tudo aquilo que eu fiz Mas mesmo assim te digo Não fui feliz Em nome da nossa amizade Em nome da nossa amizade Em nome da nossa amizade Decidi contar toda a verdade E agora toda essa história Eu quero dar o fim Te digo Eu já desconfiava de tudo isso Mas te juro que eu não quis acreditar Te peço Te peço Me esqueça agora Hoje na sua amizade Hoje na sua amizade Hoje na sua amizade Não consigo confiar Não consigo confiar Te digo Eu já desconfiava de tudo isso Mas te juro que eu não quis acreditar Te peço Me esqueça agora Hoje na sua amizade Hoje na sua amizade Hoje na sua amizade Não consigo confiar Olha onde eu vim parar Mais uma vez meu coração Se apaixonou pela pessoa errada Mas como eu ia imaginar Que no lugar do coração Da princesinha Não existia nada Tudo bem Tudo bem Você tá me ensinando Mesmo sem saber E é com seu desprezo Que eu vou te esquecer Espera mais um pouco E tu vai ver O amor que eu sinto por você Nada disso que você deve entender Se eu jogo e sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe O sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso que você deve entender Se eu jogo e sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe O sentido de amar Olha onde eu vim parar Mais uma vez meu coração Se apaixonou pela pessoa errada Mas como eu ia imaginar Que no lugar do coração Da princesinha Não existia nada Tudo bem Tudo bem Você tá me ensinando Mesmo sem saber E é com seu desprezo Que eu vou te esquecer Espera mais um pouco E tu vai ver O amor que eu sinto por você Nada disso que você deve entender Se eu jogo e sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe O sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso que você deve entender Se eu jogo e sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe O sentido de amar Me diz aí O que mais eu tenho que fazer Pra fazer você me ver Não dá mais pra segurar Dá um sinal Uma cena ou qualquer coisa assim Tá difícil a situação pra mim Por favor, socorro Venha me ajudar O meu pé Tá vazando de paixão Vai implodir esse meu coração Na termosia dessa paixão louca Dá meia volta E vem correndo pros meus braços Tô muito louco pra te dar um abraço Tô por saudade de beijar sua boca Me ajuda aí Me ajuda aí Porque num dia assim que segue o pagamento Paguei as minhas contas Só sobrou trezentos E tem que durar até final do mês Me ajuda aí Se você não voltar Se você não voltar Eu caio na cerveja Em qualquer boteco onde eu esteja Eu vou me acabar mais uma vez O meu peito Tá vazando de paixão Vai implodir esse meu coração Vai implodir esse meu coração Paguei as minhas contas Paguei as minhas contas Só sobrou trezentos E tem que durar até final do mês Me ajuda aí Se você não voltar Eu caio na cerveja Em qualquer boteco onde eu esteja Eu vou me acabar mais uma vez Me ajuda aí Me ajuda aí Porque num dia assim que segue o pagamento Paguei as minhas contas Só sobrou trezentos E tem que durar até final do mês Me ajuda aí Se você não voltar Eu caio na cerveja Em qualquer boteco onde eu esteja Eu vou me acabar mais uma vez 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 Vou me acabar mais uma vez